O governo planeia, ato cria projetos, vosso lei de criminalização ou difamação, mas bem a sociedade timor-leste, a moço prono contra a relação ao projeto lei, né? Também, maluco telespectadores, esse segmento 7 minutos, bem-vindo, marco na presença e estúdio RTTL e Caico Lidili, presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres. Bom dia, bem-vindo. 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 O importante é que a expressão estraga a liberdade, prejudica a liberdade. Não é, mas é liberdade, mas é liberdade para a liberdade. Se a gente sente prejudicado pela expressão ruma, isso não é lei, não é? Isso não é o cara que clarifica, que a ruma é uma barra de lei de defamação, se dá o que é. Ou a ruma é uma ame contra a defamação. Lá, defamação tem que é, mas a lei de defamação não é, regulaciona o Código Civil, artigo 67, 68 e 69. O conselho da imprensa, o comandante a sociedade civil, a democracia contra, não é quando defamação toma o processo penal. Carta-se é uma alusão, tem que arrucar para a cadeia. A medida que a lei também é para evitar que ela seja agressivo, que a lei não tenha sido feita à alur. Luta de 24 anos, se ela não usa a cadeia, a militar indonesia não usa a cadeia, o castigo está. A gestão nunca usa. A resistência não usa. A resistência usa a saída. A fertilheira está em 75 anos. Consencialização. O povo é consciente de que a gente luta mais forte e resistência, mas a gente conquista a gente não é inimigo. O militar é que a gente saiu lá e a gente tirou, mas a gente saiu, mas a gente conquista. Agora, o que a gente está vivendo na bela e a capacidade de conquistar a gente, a gente não tem que usar a cadeia, a gente não tem que usar. Mas o artigo 40 e 41, a gente tem que definir o artigo 1 do Estado de Direito Democrático. O artigo 40 e 41, a gente tem que definir o artigo 1 do Estado de Direito Democrático. O povo não tem vontade, mas tem que ir. Qualquer lei tem que basear na vontade popular. O Estado de Direito Democrático. A gente tem que definir o artigo 1 do Estado de Direito Democrático. que a gente enfrenta no nosso lugar, que busca resolver o artigo 1 do Estado de Direito Democrático. Quando eles tem que definir o artigo Quando com a gente encontrar isso estavam atrás, eles tem que definir o artigo 1 do Estado de Direito Democrático. A mídia social é a comunicação social, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Se baseia em Biden, o governo tem que investir em que produz leis de crime cibernético. Ele usa o meio cibernético, mas não é a opinião. Então, a utilização irresponsável é o meio cibernético. Então, a utilização de lei cibernética é o meio cibernético. Isso vai criminalizar a reformação. E depois, a lei se luta, ele não precisa ser porque ele não precisa ser. O português não tem. Ele não precisa ler o leitura. O que você não insere, é o que você conhece. Mas você tem que ler o barato, ler a saída, ler a experiência. O que é o Fundo Petrolífero? 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 O Fundo Petrolífero?